Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mella aqui da Projeto Aquários Recife e nesse vídeo, é um vídeo rápido, eu estou trazendo para vocês para mostrar como foi que eu fiz a montagem do sistema de filtragem do meu aquário principal aqui de mostuário da loja, é um aquário que tem um samp e o pessoal sempre pergunta como é que eu faço para não dar tanto trabalho fazer essa montagem do aquário com o sistema de samp então esse aquário que eu vou mostrar para vocês agora é um aquário de mostuário aqui da loja, é um aquário de 350 litros ele tem um samp de 160 litros, o samp está equipado com sistema de esterilização UV, está equipado com termostato a mesa de metalom está equipada também com uma régua elétrica para proteção do equipamento eu tenho uma bomba de recalque da Oceantec, que é uma bomba AC3000, que me permite um fluxo muito bom de água no meu aquário e eu fiz de uma maneira muito simples, utilizando mangueira de plástico cristal, aquela mangueira transparente isso evita com que você tenha que colocar muito joelho, emenda de cano, e assim, aquilo dá um trabalho danado e eu pessoalmente não gosto, para quem tem paciência de fazer aquilo, tudo bem, beleza, é uma opção mas no meu caso eu não gosto de fazer, algumas pessoas também não gostam e sempre me perguntam como é que eu faço quando eu quero montar o meu sistema de aquários com samp não reparem na zoada aqui ao redor, a gente está em pleno funcionamento da loja, mas é isso aí o que eu quero com esse vídeo é mostrar para vocês como funciona esse aquário com o samp o aquário está zerado, está sem nada, acabamos de fazer manutenção nele o samp também está zerado, as mídias estão sendo lavadas e aí a gente vai fazer manutenção também nas mídias e nós estamos preparando esse aquário para receber uma nova remessa de peixes aqui na loja pessoal, esse aqui é o aquário que eu falei para vocês, tá? esse aquário a gente usa aqui como mostuário, ele está logo aqui na entrada da loja quem conhece aqui a loja já se deparou com ele algumas vezes, tá? ele foi limpo, totalmente limpo é, para receber agora uma nova remessa de peixes ok? então vamos lá dar uma olhada no aquário a parte de iluminação do aquário eu tenho aqui lâmpadas fluorescentes LED são LEDs aqui na parte do aquário eu botei um fundo azul e aqui eu tenho a botina de descida aqui onde fica a botina de descida e aqui eu tenho a botina de subida da água aqui o meu circulador de ar soltou depois eu coloco ele no lugar mas aqui está a descida da água a subida da água no caso então eu vou abrir para vocês observarem a descida e a subida olha lá a descida o fluxo de descida e olha só o fluxo de subida da água é muito legal é um fluxo muito bom fluxo de subida olha como agita bem aqui a água além disso dar uma correnteza legal para os peixes para eles nadarem isso oxigena, ajuda na oxigenação, tá? o piso está liso ainda tem só um restinho aqui de Snow White eu coloquei que eu vou colocar o piso todo de Snow White eu coloquei aquele pouquinho ali para ver como é que ia ficar o destaque agora o que eu quero mostrar a vocês é aqui embaixo o Samp tá? aqui como eu falei para vocês o nosso Samp está todo limpo eu tenho aqui duas aberturas nessa abertura aqui eu utilizo a filtragem biológica grossa ou seja, aqui eu coloco as buchas buchas biológicas aquelas buchas verdes da Oceantec eu já falei delas aqui no canal eu coloco geralmente elas aqui passando daqui a água vem desce e aqui nesse segundo espaço eu faço a filtragem fina com o perlon esse pedaço aqui fica todo cheio de perlon então quando a água chega aqui e cai para cá já cai com a sujeira mais espessa presa aqui e a sujeira mais fina presa aqui olha a caída da água como está uau olha só vou mostrar aqui de lado olha a velocidade de caída isso aqui tem uma razão de funcionar dessa maneira com essa velocidade é para melhorar o nível de oxigenação da água então eu coloquei eu fiz aqui ó eu fiz aqui essa régua essa régua cheia de furo um caninho de PVC tá um caninho de PVC de 20 milímetros com um capzinho aqui e perfurei o pessoal chama também de flauta né uma flautazinha de descida e aí a gente vem para esse segundo esse terceiro estágio aqui ó nesse estágio aqui eu coloco as mídias biológicas tá então nesse estágio vem todas as mídias biológicas mídias de filtragem química também então eu coloco tudo aqui nessa área observe que lá atrás tem um esterilizador UV tem um esterilizador UV que ele entra automaticamente algumas vezes por dia ou eu posso botar uma vez por dia determinar tantas horas ele é totalmente programável tá aqui a gente tem um termostato aqui tem umas biobol né que eu coloquei aqui só para mostrar para vocês tá cheio tá funcionando direitinho e ali eu tenho uma AC 3000 da Oceantec ok então vamos ver agora o funcionamento de alguns elementos aqui por exemplo eu tenho aqui minha mesa de controle nessa mesa aqui eu posso desligar por exemplo o filtro o filtro não desculpa desligar a bomba de recalque desligada lá a bomba de recalque olha só o que é que acontece lá parou parou a subida da água eu vou ligar novamente para vocês verem o fluxo tá parado olha só eu tô filmando com o celular beleza gente então desculpa aí a as falhas liguei entrou agora a AC 3000 em funcionamento ótima velocidade olha lá como já tá beleza aqui ó aqui ó no termostato vou ligar o termostato olha lá ó acendente apagando tudo é controlado aqui na minha régua de controle aquele que tá ativado fica aceso aqui aqui eu vou ligar o UV observa que quando eu ligar o UV vai começar a oxigenar olha lá ó oxigenando esse filtro UV ele já é motorizado então além de fazer esterilização UV ele oxigena desliguei o UV vou desligar aqui o aquecedor e aqui eu tenho os outros elementos aqui por exemplo iluminação e eu tenho aqui também ó aqui o circulador tá ele tá solto mas dá pra ver quando eu ligar vou ligar ele a cor ele agora vou dar uma ligadinha liguei olha ele lá funcionando beleza agora falando sobre a instalação em si né eu mostrei a vocês o aquário agora eu vou mostrar a instalação eu vou arrudear aqui o aquário pra mostrar por trás olha só aqui eu tenho a descida a descida como é muito muito próxima né o lugar onde vai ficar definitivamente o cano de descida então eu só usei isso aqui agora a subida do recalque olha como é que eu fiz tem lá a bomba a AC da Oceantec e aqui eu uso esse essa mangueira aqui cristal que eu posso acompanhar tá eu posso acompanhar se tem alguma coisa por dentro se tem alguma coisa entupindo então olha só aqui eu coloquei uma torneira de passagem eu posso fechar aqui desligar o motor pra não ter nenhum retorno e aqui em cima subindo pela minha botina pela botina de subida em todos os locais que eu preciso emendar a mangueira com o cano eu coloco um uma abraçadeira dessa de metal e eu não tenho ó nenhum vazamento aqui ó nenhum vazamento ok fica tudo perfeito uma grande vantagem desse sistema é a economia economia de de cano economia de de juntas cola etc e tal a mangueira ela tem um custo muito bom também o custo é muito baixo e como vocês puderam ver esse aquário ele não tem nenhum móvel porque ele fica exposto aqui na loja e eu já deixo ele assim exposto pra que as pessoas possam ver como é que funciona elas entendam como é que é feito esse mecanismo e que elas possam também copiar desenhar e ver como é que vai fazer quando comprar um aquário e levar pra casa ok essa régua elétrica que eu mostrei pra vocês ela é muito útil ela tem uma função muito boa que é proteger os equipamentos como por exemplo a bomba a a a AC 3000 da Oxantec ela é uma bomba que tem um valor bem razoável o filtro vê também o esterilizador vê também então o que é que acontece num caso de sobrecarga num caso de um pico de tensão essa régua elétrica ela tem um dispositivo de segurança que vai fazer com que queime ali um fusível e eu não tenha meu equipamento prejudicado sem falar da vantagem de eu ter a visualização ali do que tá ligado do que tá desligado e ligar e desligar em si equipamentos de forma individuais ok pessoal esse vídeo foi um vídeo rápido só pra mostrar os detalhes aí desse aquário pra que vocês possam ter uma ideia de como funciona um aquário com Samp mas tudo aqui tem que ser projetado exemplo quantidade de cerâmica quantidade de carvão quantidade de elementos filtrantes e etc e tal você vai ter que colocar de acordo com o tipo de aquário que você vai fazer se é um aquário de king se é um aquário de carnívoro se é um aquário de ciclídeo se é um aquário tropical isso aí não importa o sistema é esse e o que vai mudar são as mídias os sistemas de filtragem e etc espero que vocês tenham gostado aí do vídeo é um vídeo feito assim no improviso a gente tá em pleno horário aqui de funcionamento da loja e se inscreva no canal compartilhe verifique se o sininho tá ativado se não tiver ative e não perca não perca as nossas lives que estão sendo feitas toda sexta-feira nas sextas a partir das oito da noite vinte horas nós começamos a transmitir as nossas lives falando sobre aquário conversa com aquarista respondendo diversas perguntas que são trazidas aqui pra gente durante a semana e apresentando soluções aí pra diversos tipos de problemas então aquele abraço e até o próximo oi oi Legenda por Sônia Ruberti